oi pessoal bom dia hoje fazer um vidinho sobre um assunto que eu tô fazendo um roteiro bem maior aí sobre como escrever um tcc para alunos de graduação primeiro vou fazer esse vídeo aqui que é um que é um resuminho depois quando tiver o roteiro grande pronto vai ficar um vídeo bem maior com dicas de como você vê um pouco melhor a ciência da coisa um pouco talvez um pouquinho filosofia umas coisas de escrita e algumas fontes para você ver melhor para escrever melhor mas por enquanto são algumas são alguns tópicos para você já ir ficando esperto fazendo o seu tcc bom jabazinho de início né e do aí melhor lugar para você comprar seus produtos de beleza e perfumaria é também tem suplementos dá uma hora de ela no site comprar meu perfume lá muito bom usa meu link ajuda bastante canal e valeu vamos pro vídeo bom você tá lá no no nossa graduação aí fez seus experimentos coletou seus dados legal agora chegou a hora de putz escrever né escreveu tcc e assim esse vídeo foi feito para sanar algumas coisas aí que eu venho que eu vejo o pessoal fazendo minha namorada também tava com algumas dúvidas então acho que mais gente deve ter dúvidas porque acho que na graduação a gente não tem muito desse suporte aí às vezes de professor de biblioteca na faculdade que eu fiz um curso na biblioteca um pouco sobre algumas dicas de tcc né não sei se você teve acesso pessoal dica menos infinito ó dica menos infinito dica antes de qualquer coisa usem a bunda dropbox meu para com essa palhaçada na sua vida de guardar qualquer coisa no pendrive meu para de guardar coisas no pendrive usa a dropbox ela é cara não é de graça propósito de graça para quem não e para que incrivelmente não conhece a dropbox você é tipo uma pasta que você deixa seus arquivos lá e sincroniza com a nuvem meu se você pode sincronizar com a nuvem que é um monte de servidores que vão guardar seu arquivo que é de meio mega se muito o seu tcc você pode compartilhar que você pode acessar os pc que você quiser que você fazer tudo isso porque cargas d'água tem gente que até hoje coloca o tcc no pendrive para perder velho para perder mano eu já vi nego já vi já vi pessoal na 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 fila da 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 do xeric só não cadê meu tcc só deixa aqui meu pendrive meu pc tava no pendrive nego pessoal chorando meu choro porque você é porro velho procura como fazer de jeito melhor caramba meu edson 2018 cara acorda velho vez na internet lê alguma coisa tipo pessoa não passou pela cabeça assim que a será que não tem um jeito melhor de guardar meu tcc cara tá tipo cara sei lá não sei não para mim foi para mim outra pouco surgiu um jeito tão natural na minha vida nem sei como que alguém ainda não conhece postar na sombite é acadêmico velho como que a pessoa famosa como fazer um integral tripla um oito variáveis não sabe o que que é dropbox velho enfim dica agora dica número 1 mesmo meu anote as coisas que você vai colocar no tcc como assim você não vai conseguir sentar e escrever ponto ponto bom podia ficar vou acabar o vídeo que é o crédito não não vai conseguir sentar e escrever o que você vai ter que o que vai acontecer você sentar e não vai vir nada essa é se achar uma bosta e não vai conseguir escrever não é pra acontecer isso pega um aplicativo que eu coloquei o google que eu curto pode pegar qualquer coisa pode pegar papel na sua vida e papel caneta essa porcaria de papel e caneta pega e anota teve uma ideia anota leu um livro anota viu uma foto copia e cola anota seu tcc vai se fazer por você porque porque o tcc é um é simplesmente uma uma salada de de referências anota as referências anota as referências você lê um capítulo de livro da hora você lê um capítulo de livro da hora bota lá capítulo tal do livro tal mais ou menos o que significa viu um vídeo legal coloca ali e faça assim você vai ver que seu tcc depois vai ser só você pegar na tabelinha de coisas que você fez e e juntar tudo tô falando vai ajudar muito sua vida outra dica edição colaborativa essa dica não é tão assim importante mas eu acho que é bom espalhar isso meu o mundo acadêmico tem que parar com essa palhaçada essa palhaçada desgraçada de e-mail cara isso é uma porcaria e-mail e-mail horrível e-mail é um lixo é antiprodutivo o que tinha que ter no mundo acadêmico era outras ferramentas aí uma delas é edição colaborativa então você pode pegar o google o google você pode pegar o google keep aí pode pode pegar o google keep o google keep não pode pegar o google docs o o aqui é uma foto do 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 gerenciador de arquivos aí colaborativo da microsoft ou seja você pode editar online no word você pode literalmente editar e seu professor seu orientador tá vendo ali ele tudo pode fazer nas modificações e você trabalha junto ao mesmo tempo cara vamos parar com essa palhaçada de e-mail velho e-mail uma porcaria ou se sei lá faz versão na drop box que nem foi na época do no tcc tipo não é não acho que a melhor coisa mas funciona vai vamos assim você faz uma pasta compartilhada na drop e deixa lá então para de fazer essa porcaria no pendrive de ficar mandando e-mail só que tudo bem se o orientador o orientador quiser e-mail aí não dá pra gente fazer nada né difícil convencer os caras enfim seguindo aí terceira dica fundamental velho eu vou ser bem claro que nunca cite nada na mão nunca nunca se você está citando na mão está fazendo errado pura e simplesmente não é pra citar na mão nova bnt não é difícil ela é difícil o pessoal fala que é difícil porque faz essa palhaçada essa crescência de sá-sá-sá-sá-sá-sá animalzice de citar na mão velho meu baixo mendel que é de graça não precisa do endnote aí pirateados não precisa de nada ver baixo mendel e tem o peixe tem tem zolteiro tem um monte de coisa dá para se baixar online de graça pra ele citar no word pra você velho não é pra citar na mão não nunca cita na mão isso é horrível não faz sentido eu não sei se o pessoal cita mais na mão na minha época era meio é meio comum assim pessoal nossa vou ter que citar não sei o que caraca eu tenho 20 trabalhos não não é pra citar na mão baixo mendel e aprende os aumentos eu não faço tutorial aqui só se vocês pedirem isso aí deixa nos comentários se quiser um tutorialzinho bem básico de mendel e tem muito tutorial de mendel tem a de infinito um tutorial de mendel e de outros citadores gerenciador de citação negócio se chama gerenciador de citação não é de zoeira não é de zoeira que é o zé ver comprou estreco acho que foi o zé que eu compro a pierson comprou estreco por milhões porque uma ferramenta para o cientista usar lec não é pra ficar de brincadeira na vida científica você vai ter que ver um monte de paper dá um monte de de artigo um monte de livro e não é pra ficar espalhando em pasta deixa ali ele sincroniza pra você é perfeito 2gb de espaço para pdf 2gb para pdf velho pode botar 70 repositório da office cards botar um monte de biblioteca no negócio deixa tudo lá organiza em pastinha e fica sua vida lá vai ajudar muito se não fizer isso a visão deve ser pior já tô avisando outra dica que eu dou nessa parte de gerenciamento citações é fazer uma tabelinha tipo essa aqui que eu fiz ó tabelinha tô querendo responder uma pergunta que é se esse negócio de não pensar por exemplo que nem no neymar lá que ele não parece que eles que estava meio ruim no último jogo aí da no último pênalti no jogo da seleção aí aí quando os caras fizeram o primeiro gol segundo gol parece que sair tranquilo né vai que tá a pergunta será que esse negócio de pensar no que você vai fazer ajuda ou pior bom a pergunta é muito ruim reconheço só que precisa começar a ver na literatura por algum lugar então não faça um erro que eu fiz uma tcc é é é faça o melhor faça uma tabela não precisa ser assim pode ser no arquivo word pode ser no livrinho fazendo o que você quiser mas faça sugestão faça alguma coisa que te guie no seu trabalho vamos assim ver seu trabalho por cima faz uma tabelinha assim ó só um n aqui tranquilo só só botar uma ordem no negócio uma categoria aqui sei lá se for fazer um trabalho de bio sei lá nem matou bintos que quer que seja de física sei lá estado sólido alguma coisa assim de nito não sei status o cc leu não leu o que que cê leu como que tá que gaveta esse aqui tá não tinha muito a ver eu deixei na gaveta vai que algum dia eu ler ó essas categorias aqui ó dá para ser organizadas aprenda a usar o excel caramba isso é fácil de usar você não sabe o que é assim o que é tão certo nível de boa pausar é mais veia tutorial tenta usar o que você tem se apagou o cara para um computador cara usa o computador pessoas pessoal não está usando o computador com o dv é só um computador para ficar vendo no youtube a ver no banho de nutella é só controle para coisa de gente usar um excel direito aqui um hoje direito depois no vídeo no vídeo grandão vai vai ter uma parte sobre hoje aqui já tá grande no vídeo maior ainda vai ter uma parte sobre hoje aí que eu vou dar umas dicas vocês não faz uma tabelinha dessas aqui cara você fica essas dicas que eu tô dando é para o seu tcc sair ele ele meio que brotar sozinho você joga semente no chão ele vai brotar cara e para ter um bom trabalho cara tem muito tcc tonto cara tem um tc ruim sair ruim existe não é ruim porque porque a pessoa sei lá não fez uma pesquisa de direito tem dado bom é porque foi mal pensado velho foi mal pensado vamos fazer um tcc bom meu e assim eu tô meio bravo assim porque eu fico incrível impressionante como o meio acadêmico às vezes não coloca essas coisas simples na cabeça da pessoa eu já tive curso de como fazer o tcc e não tinha essas dicas básicas leque eram os negócios de escrita tudo bem tem é bom ter escrito mas não tinha um acompanhamento bom assim eram umas dicas que não se perdi um pouco e sei lá que isso aqui ó vai ajudar muito mais até do que ser um livro sobre escrita que eu vou recomendar depois mas não deixa escrita de lado depois sei lá pode fazer um resuminho aqui desse é só copia e cola velho aí você linka faz botas conectivos bota uma introdução aí e você tem um trabalho razoavelmente feito claro que pra ficar bom mesmo tem que treinar tem que ser um cientista não é mas qualquer um que faz um treco desde aqui vai sair uma obra de arte mas mas não faça uma coisa ruim também só faz ruim cara tem que ser doutor para fazer um negócio um tcc ruim mesmo que hoje em dia sabe isso aqui nos anos 70 velho só tinha que fazer tudo no papel usem honrem honrem esses cientistas de que eles antigamente e não façam menos do que eles por favor então assim quem citar na mão leva meus parabéns cara tá sendo tá perdendo tempo aí para não dizer nada mais e para aí por enquanto para finalizar não achem que norma bnt outras coisas são complicadas por exemplo aí nossa como que eu faço uma tabela tem jeito de fazer tabela eu faço a tabela como que eu faço índice tem um gerador de índices no word é uma coisa um pouco mais poderosa do que ela parece assim então vai nos tutoriais por enquanto vai vendo como funciona o word fácil a word para tcc deve ter um monte de curso aí word for monógrafo e se manjar de inglês olha hoje tem um monte de ferramentas então não faz nada na mão leque a gente tá no 2018 tem que pensar em automatizar as coisas mas essa parte de hoje vai ficar vou dar mais umas dicas no fio de maior que esse aqui mas já tem tutorial vai vendo tutorial aí bom essa mensagem de hoje aí sorte para vocês aí fiz por fiz esse vídeo porque eu curto ciência curto vocês é nós e até depois tchau